Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o mais novo cartão do Trig acabou de chegar e olha o que o Trig mandou junto com o cartão, veio o cartão e veio esse copinho do Trig aqui, friends é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Boa noite Leandro, boa noite aos inscritos do canal Alta Renda Leandro, com muita alegria meu querido, mais uma vez, dizer para todos os inscritos e para os não inscritos que se inscrevam no canal, porque realmente as suas dicas são infalíveis Olha só Leandro, como eu já tinha relatado várias vezes, que eu levei o que? 11 anos que o Banco Itaú não me aprovava o crédito, 11 anos que o Itaú não me liberava o cartão de crédito e seguindo as suas dicas, que são dicas infalíveis, é como você sempre diz se a pessoa seguir tudo o que você está dizendo e não conseguir nada, saia fora desse banco o Banco Itaú me liberou o cartão Visa Infinity, com limite flexível tá aqui Leandro, olha só, na minha mão, depois de 11 anos, ouvindo o que você diz, ouvindo as suas dicas tá aqui Leandro, muito obrigado, tá? Uma boa noite para vocês todos Gente, começou aí o lançamento do novo cartão do Trig, Trig Friends, Trig Verdinho, Trig Grafit o Grafit ainda não chegou, eu pedi também, mas aí eu quero mostrar para vocês, para ilustrar como eu havia dito no vídeo anterior, que eu fiz para vocês, sobre o Trig, que eu iria mostrar o cartão e as novidades do Trig chegando o cartão, pois bem, o Trig chegou junto a este encarte, né? ele veio dentro deste encarte aqui, Friends, Trig, e aí junto numa caixinha veio este copinho junto ele veio num plástico dentro, uma caixinha, e o copo dentro, para proteger o copo logicamente e aqui escrito Friends, né? Os dados do Trig e aqui os dados do Store, Cashback, Central Perk no sofá, na rua ou no trabalho, controle 100% pelo aplicativo do Trig, tá? e aqui o menu do aplicativo, já já eu vou mostrar para vocês também tá certão? Esse é o encarte que veio o cartão, o verdinho o Trig Friends Visa Gold, tá certo? esse cartãozinho aqui, neste formato o designer do Visa, muito bonito, né? Parece o Visa Infinity e o símbolo contactless logo abaixo do chip, tá? então, neste formato aqui e atrás do cartão, então ele fica ali neste formato, na horizontal então ele estaria aqui, seu nome, código de cartão, número de validade, segurança e também o desenho do Central Perk tá vendo aí, ó? Central Park, né? Aí que legal o desenho sobre Friends, tá certo? bem, dito isso, veio este copo veio este kit aqui, então além de fã, agora também somos Friends seu cartão favorito está te mandando um mimo surpresa, né? vou tirar a fitinha, logo atrás tem poste uma foto nas suas redes sociais usando nossa hashtag hashtag viva o seu melhor lado, né? então, a Trig pedindo para fazer isso e o copinho escrito Friends Trig, né? Neste formato dentro, é um copinho plástico duro, né? Então bem resistente, tá vendo? para você tomar aí o seu café, o seu chazinho tem aí a disponibilidade deste copo junto ao cartão do Trig quando você solicita essa versão o Trig Friends o verdinho ou o grafite lembrando que deve ser essa promoção por tempo limitada, né? porque não devem mandar copa torta direita para todos, não deve ser um lançamento quem solicitou os primeiros lotes devem receber este kit do Trig aqui, tá? basta você enroscar e pronto, tá? então, colocou enroscou pronto, o copinho está garantido aqui, tá bom? então, está aí para vocês sobre este lançamento do Trig junto ao Trig Friends deixa eu mostrar para vocês, então já que nós estamos falando do Trig para solicitar o cartão do Trig basta você entrar no aplicativo preencher os dados ou por convite tá certo? e solicitar os cartões os cartões que o Trig tem hoje nas versões todos Visa Gold são esses modelos conforme eu estou mostrando na tela do vídeo dá uma olhadinha o cartão Trig verdinho o cartão grafite tá certo? o cartão grafite Friends o cartão verdinho Friends o cartão Scooby-Doo o cartão Batman o cartão Mulher Maravilha o cartão Superman o Joker o cartão Arlequina esses são os cartões nessas versões que o Trig tem para essas coleções então você pode colecionar todos os cartões do Trig eu tenho todos só falta chegar agora o Grafite Friends tá certo? gente para solicitar o cartão você vai pagar R$24,90 o cartão vai chegar na sua residência o custo de emissão do cartão é de R$24,90 anuidade do cartão titular por mês é de R$10,90 se você fizer saque com o seu cartão vai pagar R$9,99 por saque já para fazer saque internacional você vai pagar R$10 já para o cartão adicional você vai pagar R$4,90 a anuidade para cada cartão adicional lembrando que você pode solicitar cartões adicionais a partir de 8 anos de idade 8 anos ou mais você pode solicitar cartões adicionais junto ao Trig tá certo? e a emissão do cartão adicional também é cobrado R$24,90 ok? e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar daquele like se você quiser também nós temos o clube do canal o clubinho do nosso canal cartões de crédito alta renda temos as versões iniciante pleno amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do Whatsapp onde você pode falar comigo tirar dúvidas informações no nosso Whatsapp para o grupo Black Card Luxo já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias informações importantes que só os membros tem também você tem aí a opção de grana a mais pode solicitar um empréstimo pessoal junto ao Trig saque planejado um dinheirinho rapidamente na sua conta home protegida que é os seguros do Trig mão na roda e cash protegido sem perrengue fique on recarga de celular recargas game e recargas de tv pack Trig cartão adicional e cartões Trig titular e ainda você pode jogar um joguinho do Trig Trig Games jogar o joguinho com o Trig quem disse que o aplicativo do Trig não pode ser divertido então tem aí para vocês também você pode solicitar também alteração de limite junto ao aplicativo do Trig inclusive eu já mostrei para vocês aqui todos os juros que é cobrado praticamente nos empréstimos do Trig no saque planejado como que você parcela em todos os vídeos que eu fiz do Trig praticamente eu faço simulações ok e o cashback que o mais gostoso desse cartão é o cashback você vai pagar uma anuidade de R$10,90 por mês e vai acumular cashback dependendo de quanto você gasta com o cartão você fica livre da anuidade usando o cartão e sobrando cashback vamos pegar por exemplo o meu caso eu tenho aqui acumulado R$517,56 então vamos fazer uma continha básica para a gente saber quanto que eu pagaria de anuidade a anuidade do Trig é R$10,90 se eu não tiver cartão adicional vezes 12 eu pagaria R$130,80 para ter um cartão Visa Gold com todos os benefícios que o Visa Gold tem além de cashback que pode chegar até 1.3 em cashback junto a este cartão agora vamos verificar quanto que eu já acumulei eu acumulei R$517,56 até agora então R$130,80 tá certo que foi o valor da anuidade de 12 meses menos R$517,80 que eu teria de cashback neste caso eu tenho uma sobra de R$387 ou seja eu paguei a anuidade do ano inteiro e ainda me sobrou R$387 ou seja esse cartão saiu de graça para mim eu paguei a anuidade de R$10,90 e ainda me sobrou R$387 é uma mini despesa se você mora sozinho ou acompanhado R$387 dá para fazer uma despesinha para 15 dias praticamente para um mês talvez não sei então teria aí as possibilidades de usar o cartão Trig é um cartão legal? para quem está buscando um cartão inicial está aí atrás de um cartão descolado junto aos personagens que eu acabei de mostrar acaba sendo um cartão interessante uma porque ele é o Visa Gold tá e o cashback é um dos melhores no mercado chegando até 1.3 de cashback só perdendo aí para o Mastercard Black do banco original neste momento tá então acaba sendo um cartão vantajoso sim é bom controlado pela financeira Omni tá certo? tá aí para vocês o lançamento Trig chegou meu cartão Trig com o kit o copinho Friends aqui no canal cartões de crédito alta renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado de vídeo vamos para os abraços então Levon um grande abraço um grande abraço Devanir de Oliveira um grande abraço Deviti Empresas um grande abraço Victor Souza um grande abraço Edberto Moura um grande abraço Carmen Lúcia Melo um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fique com Deus Tchau